Fala galera, bem-vindos ao canal Teu Dispositivo, eu sou o Paulo Ricardo e agora eu vou estar mostrando aqui pra vocês a como tá deixando as letras aqui do TV Box MXQ Pro 4K 5G mais visíveis colocando no caso um contorno preto em volta da letra, então, bora lá? Então galera, para fazer esse procedimento aqui nós vamos já vir nas configurações em settings aqui nas configurações e aqui nós vamos para a última opção preferência do dispositivo aqui nós vamos gc até essa opção aqui que se chama acessibilidade e com acessibilidade nós vamos estar marcando essa opção texto em alto contraste como o nome já fala, ele vai colocar um contraste, um contorno preto pra deixar a letra mais visível vou clicar aqui e olha aí, vocês viram a diferença que já ficou com um contorno preto já ficou bem melhor de estar visualizando aqui o texto olha aqui que legal galera então, isso facilita muito aí a sua vida se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal deixem um like, comentem, compartilhem valeu!